Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV. E fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Show. Bom galera, hoje eu vou falar sobre a DLC School Rain. Como vocês sabem, chegou o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. E pra mim vai chegar em 7 dias, 9 horas e 41 minutos, daqui a pouco em 40 minutos, 39, 38. As unidades do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o BOP, Por que eles escolheram? Por que eu preciso escolher o BOP? Por causa do filme Tropa de Elite, pra marketing é melhor. Então eles tem o combate nas favelas, a aplicação da lei, tem experiência com guerrilhas e confrontos, conflitos urbanos. E o novo mapa que chegou que é a favela, certo? Os agentes são no ataque o capitão e na defesa a caveira. Então vamos lá galera, por colocação, obviamente, foi, a colocação foi refeita. Então eu espero que eu chegue ao ouro logo. Criar, vamos lá, vamos na favela galera. Criar como jogador, não, não é aberto ao público não, é apenas convidado. Então vamos lá, Lucas Show. Vamos lá. Vem pra mim, vamos começar. Vem aqui no ataque. Vem aqui no ataque. 3, 2, 1 Nossa, por que que apareceu esse joinha? Significa que você... Eu tô pronto Ah, que legal que tem essa Partiu, galera Então tem dois motos, eu não vou no modo realista Tá? Então depois a gente faz outro modo Ó Ó Aperta quadrado pra você ver que legal que fica Nossa, eu vi Ter mais Vamos lá, telhado, mercado ou viela da escola? Vamos na viela Olha que legal Vamos lá Eu pus... Opa Tá tudo escuro Ah, não Ó, Lucas, olha que legal Caramba Pena que eu pus pouquíssimo tempo com drones, hein Encontrou boa Nossa, eu comecei ainda Só cortei a lado e achei Ó que legal, galera Então vamos lá É... Vamos lá, vamos ver Dá pra entrar aqui? Não, não tem nada aqui Onde? Aqui, ó A bola se mexe Tá vendo? Vamos jogar a bola Vai Vamos lá Ah, caramba Chatice, hein Ó, Ash Vamos lá, galera Começando aqui Ah, vou ficar brincando Vai, Lucas, show Você faz o mesmo Enquanto eu vou ficar brincando aqui, tá Ó Galera Olha aqui Legal, hein Essa favela Nossa E onde que é o prédio principal? É, então Eu também Tava pensando isso Dá pra entrar aqui? Não 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 é aqui Não é aqui Não é aí Vamos tentar descer aqui, ó Deixa eu ver Nossa Nossa, mas é muito bem feito E é enorme também, né Aham Não é aqui Cara, não tem limites aqui Tentar sair, então, aqui do outro lado Olha aqui Tem uma bola aqui Tem um campo de futebol Sério? É uma quadra Não Ó, encontrei aqui Ó a bandeira do Brasil Aqui, ó, Lucas, show Esse local Onde eu tô destruindo Tá vendo? Aqui, ó Aqui Ah, bandeira? Não, tô falando do local Agora sim A gente tá dentro Não, não, não Sai, sai, sai Calma, eu vou passar rapidamente Putz Boa Opa Mudou a mira Do especial da E Ah, agora sim Mudou a mira Do especial da Ashe Lucas, show Sobe aqui Tem Ah, agora sim Eu encontrei o cenário Tem as escadas Espera aí Vou tentar entrar por aqui Sai, sai, sai Deixa eu destruir esse drone Não gosto de drones É meio que uma base Oh, esse lugar é legal Eita Vamos subir mais Vamos de pistola Eu vou quebrar aqui Vamos Ash Fuja Nossa, aqui é alto demais Deixa eu ver Caramba E o topão? Calma, eu vou pular aqui Sério Não dá Vamos descer com tudo Eu nunca vi Uma região É Aqui, ó É razoavelmente destrutível Deixa eu ver Quebra Será que esse lugar aqui não tem porão Ou será que esse daqui é o porão Vem, Lucas, show Peraí, Lucas, show Desce aqui rápido Pronto Vale? É porque a rodada acabou Não foi protegido a tempo Os aliados falharam Essa foi boa, hein Curtiu a favela? Eu curti Agora vamos lá Você vai com quem? Velcro? Vou de outros E aí? Sala do empacotamento Do empacotamento Apartamento da tia É sério Vamos na casa do morro Não, mas é sério É sério Que tem uma coisa Chamada Olha o tamanho do cenário O tamanho do mapa Vamos lá Na casa do morro Ó E aí? Cara, começa Socorro Ah, o monstro Ah, não Calma aí, calma aí Amizade Não, não Calma Ah, não Corre Não Eu vou é fugir Ah, vai fugir Calma Calma Calma, Lucas Show A gente vai aqui pra conhecer Ou pra tretar Ou pra pegar Eita Não Ou pra tretar Calma aí, calma aí Agora pronto Já deu Eu falei Olha que legal que fica Quando você pega a blindagem Você não pegou a blindagem? É, chega Realmente Você tá com quanto de vida? 66 Eu vou Eu vou 41 Ó, vamos Tentar destruir Dá pra destruir aqui Ô, 25 Abriu Dá pra destruir Não vem, cuidado Deixa eu ver Se continuar Ah, não Não dá pra subir Vamos voltar por aqui Faz um buraco Vai, faz um buraco Rápido Os inimigos estão vendo Rápido, quebra aí O seu C4 Ah, não O que não tem C4 Vai lá Ah, por aqui, cara Tem uma barricada Pra que que você tá? Pode vir O Lucas Lelo Ó Caramba Eu tô sem munição Ah, peraí Deixa eu ver uma coisa Agora você foi detectado Não vou sofrer o estado Ah, ó Aqui, mapa Não gosto de Nenhuma Coisa posta Sobre a casa Nem pintura Nem quadro Opa, eu tô fazendo É Controlada Caramba Tem mais Coisa Oficina Que tem uma sala Cadê o seu Lucas Ah, achei as escadas É do Brasil Eu quebrei um quadro Do Brasil Pero Não atire Nossa, que mapa Deixa eu ver o que tem Ah, dá pra quebrar Camisa 10 Não dá pra Vamos testar Vamos ver a minha mira Ah, não Isso é muito ruim Calma Pronto Tirei a blindagem No pé Calma, calma aí Vamos lá Vamos lá Ah, foi Ah, não Seu malvado Isso é eu te acertar um tiro Não, sério Não joga Não joga Não joga Você tá com quanto? Opa Dá pra Nossa Sai daí Pena que Não dá pra Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se na nova atualização Não dá Não dá Ainda não Calma aí o Lucas Show A gente não pode se matar Não, não pode Caramba A gente Ah, tá Não se matem Boa Boa, hein Agora é sem kill Beleza Agora eu vou de glass Pra testar Agora eu vou testar A minha nova arma Aqui da Ai Telhado, mercado Ou Qual? Telhado Glass Aham Eu falei Eu vou testar Mas que é melhor ou pior Que eu Só que parece que tá demorando um pouco mais, né? Pra carregar Não, mas tá Ó A viatura Eu digo o drone É quando vai começar a rodada Sim Ficar preto Ah não, velho Onde que é? 10 segundos Não, só quero Ai, a Ju encontrou o local Caramba A gente Mas eu sei que é 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 o site Do que é o container Ah, gente Não é que é um número de casa Já achei o local Sério? Agora falta só achar um tiro Ah sim, o local já achou Ah, esse é o meu drone Ah, achei o contêiner Só um tirinho de glass Opa, aqui tem uma câmera Sai, sai, sai Calma, eu vou fazer aqui meu teste Tchau 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 Tchau